Bom, estamos agora no final do nono encontro nacional da CISTE, mais apelidado como hoje nós chamamos de CISTÃO, nono CISTÃO. Foi, sem sombra de dúvida, o melhor CISTÃO das nove edições. Lógico que cada um tem sua particularidade, mas foi um evento extremamente organizado. É um evento que nós tivemos 26 unidades federativas, tivemos muitos CISTEs presentes, mais de 100 CISTEs municipais presentes e nós conseguimos fazer uma pauta que dialoga com a conjuntura adversa que hoje nós estamos vivendo no país. Os participantes saem daqui do nono encontro conscientes da necessidade de se unir cada vez mais nos debates gerais que reúne a perda de direitos dos trabalhadores, seja a reforma trabalhista, seja a reforma da Previdência que se aproxima, mas eles também saem daqui conscientes de que a 16ª é um dos elementos importantes a ser trabalhado para o próximo período. E na 16ª a saúde do trabalhador tem como foco, dentro da resolução da construção da 16ª, um temário importante, uma parte importante desse processo de construção, em que esses participantes, ao saírem daqui, vão fazer desencadear esse processo da saúde do trabalhador, seja nos conselhos municipais, seja nos conselhos estaduais, seja nos CISTEs, seja nas entidades que eles fazem parte. Então o evento termina de forma muito positiva e nós temos consciência que ajudamos, que demos mais um passo na organização, mas que ajudamos principalmente a conscientizá-los a não esmorecer diante de tanta diversidade que a gente hoje vive no Brasil. Defender o direito dos trabalhadores, defender a saúde como direito, defender que trabalho não é mercadoria, assim como a saúde não é mercadoria, acho que é princípios que nós precisamos colocar na pauta do dia. E esse encontro sai daqui com esse compromisso. Tenho certeza que no 10º Encontro Nacional da CISTE nós teremos condições de estar colhendo os frutos do que no 9º Encontro, do que nós aqui fizemos nesses três dias de evento.